oi meus amores tudo bom o vídeo de hoje é mais uma resenha e hoje eu vou trazer para vocês a resenha sobre um livro maravilhoso muito 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 bom que é que é oito segundos tá é esse livro maravilhoso é da camila moreira é uma escritura brasileira o primeiro livro é escrito por um uma pessoa brasileira que e aí O livro vai contar sobre Pietra, tá? Ela é uma menininha rica, uma menininha fútil, tá? Que pra ela ter o apartamento dela, o tão sonhado apartamento dela em Paris, ela tem que... o pai dela faz ela passar por uma prova, tá? Ela tem que passar um mês na fazenda da família ali, na fazenda dela, lá no fim do mundo, lá no interior, lá bem longe. E ela, né? É um sacrifício pra ela, porque ela é uma mulher glamurosa, chique, né? Que só gosta do luxo, que... fútil mesmo. Então, é um desafio pra ela e ela está determinada a cumprir com essa meta, porque ela quer o apartamento dela em Paris, tá? Ela quer ir pra Paris, então ela vai fazer de tudo pra ter esse apartamento. Então, né? Ela chega lá e ela já dá de cara com o Lucas, né? Que é o bonitão aqui. Ela já dá de cara com ele e ela o trata super mal, né? Fala que ele fede, fala um monte de coisa dele. E exige que ele leve as malas dela pra dentro. Então, ele fica assim, sabe? Com raiva, quer pegar no pescoço da menina ali e enforcar. Só que ao mesmo tempo que ele fica com raiva dela, ele se apaixona, né? É aquele caso ali que já se apaixona, assim, amor à primeira vista, tá? Ele tem raiva, mas ele se apaixona pela garota. Então... E ela também, né? Ela também, no caso, vai se apaixonar por ele e vai dar isso daí. Vai dar uma coisa louca, assim, que vai acontecer aqui. Então, ela vai, né? Entra. Ela vai pro quarto dela, tá? Para passar o mês difícil, o mês mais difícil, assim, da vida dela. E ela, sabe? Ela acha que todo mundo ali é inferior. Que todo mundo na casa, que é os empregados ali do pai dela, que é... Sabe? Ela rebaixa. Quanto mais ela consegue rebaixar eles, ela rebaixa. E aí ela descobre, assim, do nada, que tem uma pessoa, assim, que é formado. Uma pessoa que tem faculdade. Uma pessoa inteligente. E ela quer conversar com esse cara, que é o veterinário, tá? É um veterinário da família, um veterinário da fazenda ali. E ela quer conversar com ele. Aí ela vai procurar o cara. Só que na hora que ela vai conversar com ele... Gente... Ela quer conversar com alguém alfabetizado, né? Que ela diz que a única pessoa alfabetizada é essa pessoa que tem ensino superior. E no caso, o destino é o próprio que o Lucas, tá? O Lucas é o veterinário. Então, ela fica, assim, apaixonadíssima. E o negócio, assim, vai começar a esquentar, tá? Ela conhece a prima do Lucas, que ela foi designada, assim, pra poder ajudar ela a se familiarizar com o lugar. Então, no começo ela resiste um pouco, mas no final ela faz amizade com a menina pra poder, né? Pra poder conhecer mais do Lucas. Ela vai mudar completamente os conceitos dela. Bom, no começo eles vão brigar como cão e gato, né? Eles se amam, ao mesmo tempo eles se odeiam. Depois eles se amam de novo. E fica nisso, né? A Patricinha vai virar a menina da roça, né? Como se diz. Temos também... Não temos só eles, tá, gente? Temos também o tio do Lucas, tá? Que é o pai ali da fazenda. Temos também Mari, que é a prima do Lucas. E temos também Pedro, né? Que é o melhor amigo dele. E é apaixonado pela prima dele, a Mari, tá? Então, são esses os protagonistas do livro. Lucas, além de veterinário, ele é peão. Então, ele é perfeito, né? Ele é peão. Então, ela vai se apaixonar completamente, gente. Quem não se apaixona, né? O livro é narrado por duas pessoas, que é a Pietra e também o Lucas, tá? Então, ele é separado por tópicos. E ele é um livro muito bom, gente. Se vocês gostam desse tipo de livro, eu recomendo. A Camila está de parabéns. É isso, gente. Ele é um livro pequeno, tá, amiga? Faz um livro maior, tá bom? Esse é um livro pequeno. Bom, então é isso, gente. É praticamente isso. A Patricinha vai virar a fazendeira. E é isso. Muito bom o livro, tá? Vai ter os arranca-rabos aqui dos dois. Elas vão virar melhores amigas, tá? A Mari e a Pietra. Gente, o final é surpreendente. Você não acredita que uma pessoa fútil, uma pessoa que só pensa nela mesma, vai se tornar o que ela se torna aqui no final do livro, tá? Então, o livro é maravilhoso. Muito, muito bom. Tem também aquelas cenas, assim, né? Eu não vou contar aqui no livro. Mas, se você gostou do livro, compre que você vai ler e vai se apaixonar, tá? É um livro muito bom. Tem cenas, assim, picantes. E eu apaixonei por esse livro, gente. Ele é uma beleza, tá? Então, recomende. Recomendado, tá? Todas as estrelas que puder dar pra ele, eu dou, porque ele é um livro muito bom. Então, tá, gente. Já falei muito do livro. Já elogiei bastante. É, gente. O que é bom, a gente tem que elogiar. Porque a Camila está de parabéns, tá? Ela... Que ela cresça muito, muito, muito. Porque ela é a primeira escritora que eu estou lendo, tá? Brasileira. E, com certeza, eu vou ler muitos livros, tá? Ela já fez outros livros. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Se vocês se interessaram, gente, compre o livro, tá? Na verdade, eu comprei o livro porque... Eu não gosto de ler a sinopse, tá? Dos livros. Porque, senão, eu fico sabendo do que se trata. E, na verdade, eu comprei ele porque ele estava por 10 reais. E ele estava... E a capa era muito linda, né? Era pré-lançamento dele. Eu comprei assim que saiu, tá? Porque... Pelo preço e pela capa, tá? E não me arrependo, tá? É um livro que eu não me arrependo. E eu recomendo para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da resenha. Porque eu já expliquei tudo assim, né? Tudo bagunçado. Porque eu fiquei encantada com o livro mesmo. E eu espero que vocês também que leiam se encante igual eu. Então, é isso, meus amores. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aí. Me conte aqui embaixo, tá bom? O que você achou do livro. Se você gostou. Se você quer ler. Se você não tem. Então, conte aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.